Galera, pior que nem dá muito pra aproveitar a banguela. Olha o estrado como é que é. Ah, vou parar aqui de novo e comprar umas frutas. Olá, buenas! Olá! Olá! Meia boicita! 50! Fala, galerinha! Bom dia, bom dia! Dia 55 do Projeto Alaspera do Fogo. Estamos aqui, olha que belo amanhecer. Sete horas agora, o sol já está estralando. Estou aqui próximo, próximo entre aspas, a capital Tegu, Tegucigalba, capital de Honduras. Estou uns 70 quilômetros pra lá. Mas, ó, é 70 quilômetros. Douro, subindo. A magrela já está pronta. A Fênix. E o Léo, como é que está? Olha aí o Léo. O Léo nunca está pronto, né? Léo e suas presepadas. Mas a gente vai sim estar pronto mesmo. Bom, é isso. Descansei bem, dormi bem ontem. E vou descartar. Eu vou descartar essa fita antifuro, que eu não estava usando ela. Descartar esses eletrolitos velhos aqui também. Vou deixar aqui em cima da mesa. E também vou descartar esse pneu. Porque logo ali no Panamá já vou trocar os pneus. Então, eu não estou tendo muito espaço pra carregar pneu extra. É bom levar pneu extra, mas eu não estou tendo espaço pra carregar ele. Já que eu vou trocar logo ali na frente, o Panamá está logo ali. Logo ali. Eu vou deixar esse pneu aí. Os dois pneus estão novos. Praticamente novos. Com acho que mil quilômetros cada um. Olha aí, ó. De trás. Da frente. E eu estou levando três câmeras de ar. Então, é isso. No mais, continue acompanhando essa novela da vida real do Léo Padre Lando Pelo Mundo. E descubra qual que vai ser o desfecho desse capítulo 55 do projeto Alasca Terra do Fogo. Bora, meu filho. Partiu. Valeu. Rapaz, olha que maravilha. Ontem eu cheguei a noite aqui cansado. Nem percebi o paraíso que eu estava me hospedando. Olha que coisa bonita. Infelizmente, eu não vou poder usufruir. Ó, muito interessante. Muito bonito o lugar. Show. Sim, Diego. Olha a fronteira. Que Deus se bendiga. Bom trabalho. É isso, galera. Bora pegar a estrada. No início vai ser assim, ó. Bom trabalho. Adeus. No início vai ser assim, galera. É, mas... É só uns... 800 metros. Depois piora um pouquinho. Não, brincadeira, galera. Daqui a pouco... Melhor a situação. É isso, galera. Bora girar o pé de vela, meu filho. Missão de hoje é chegar lá na... Na Nicarágua. E aí? Será que eu consigo... Alcançar a Nicarágua hoje? Hã? Você já sabe, né? Só tem um jeito de descobrir. Continua acompanhando aí essa novela da vida real do Léo Pedalando pelo Moro. Bora girar o pé de vela, meu filho. Bora! Olha o que me espera ali na frente. As belas montanhas de Honduras. Estou a 643 metros acima do nível do mar. Vou subir a 1500, mais ou menos. Então hoje vai ser... Pedreira, meu filho. Mas estamos bem alimentados. Descansados. Então, eu vou dar conta de enfrentar aí essas paredes. Mas bem alimentado não só... Tem que desrespeitar a comida. Não somente o que está cheio. Mas... Alimentado... Aqui, ó. Cabeça. Coração. Espiritualmente. Isso é fundamental. Para encarar essas adversidades aí. Corriqueiras de área que aparecem. É isso. Bora girar o pé de vela aqui nas montanhas hondurinhas. Bora! Galera, olha esse gráfico. Que loucura. Agora estou a 1200 metros acima do nível do mar. Já subi 1200. Em... 50 quilômetros. Saí do... Do nível 600. Eu subi a 1500 ali atrás. Desci um pouco. Agora estou subindo de novo. Estou a 20 quilômetros... De lá pra frente. Imagino eu que as serras vão ser menores. E... Agora são 11 horas em ponto. Olha aí. 11 horas em ponto. É... Eu estou estimulando que... Eu estimo... Eu estimo que umas 6 horas eu devo estar chegando lá. Ei, rapaz. Ei, menina. Ei, princesa. Oi, minha princesa. Oi, menina. Oi, princesa. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, princesa. Eu estimo, galera, que umas 6 horas eu devo estar chegando lá na... Lá na... Na fronteira... É... De Honduras com o Nicarágua. Mas pra isso eu não posso ficar parando muito, né? Parei agora porque... Vai ser meu primeiro lanche dentro que eu comecei... A pedalar. E... A pedalar hoje. Eu acho que é justo. Depois de 50 quilômetros... 1200 ganho de elevação. É... E depois de enfrentar duas duras serras. Eu acho que é justo. Bora lá encher o bucho, abacisei. E depois continuar girando o pé de velho. Bora. Amigo, galera. Ai, princesa. Ai... Já ficaram amigos. Ai, 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 ai. E você, piquituxo? E você, e você, e você? Já ficaram amigos. Olha, 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 olha. Ó, vai mamar, vai mamar. Ai... Os peros, peros, peros. Os cachorros. Galera, ela tá mais íntima ainda agora. Sabe por quê? Ei, princesa. A mesma que tava latindo comigo agora há pouco. Ó, por que que ela tá íntima agora? Ela viu o pratão aqui bonito? Ela tá querendo um pouco da minha comida. Ei, menina. Interesseira. Olha, galera. Aqui desceu aí um bonito. Que café da manhã, hein? Cê tá doido. Aí sim, aqui dá pra chegar lá na Nicarágua tranquilo. Muito, 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 muito. Passando aqui nas mediações da... De Tegucigalba. Eu tava olhando aqui no mapa, galera. Não tem como... Passar por fora da cidade. Tem que passar no miolo da cidade. Olha aí. Mas, é... Vamos. Vamos que vamos. Devo gastar alguns... Algumas horas aí atravessando a capital, mas... Tá tudo certo. O negócio é não parar muito. A gente tira essa diferença aí depois. Adelante, adelante, adelante. Bora. Fala, galerinha. Acabando de chegar aqui na movimentada cidade de Tegucigalba. Tegucigalba. Capital de Honduras. Uma cidade muito montanhosa. Lembra muito Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, que é uma cidade cheia de montanhas. Bom, é isso. Ver se eu consigo... Alguns ângulos legais pra filmar a cidade aqui. Compartilhar essas imagens com vocês. Por enquanto, bora continuar subindo. Bora. Daqui pra fronteira com Nicaragua, falta 140 quilômetros. Mais ou menos. Acho que tá, hein? Agora é... Meio-dia e 28. A fronteira lá é 24 horas. Acho que dá pra chegar lá hoje, hein? Ver se eu consigo chegar lá antes de meia-noite. Nossa, Léo, 140 quilômetros. De meio-dia até meia-noite. É, galera, é duro, não tem muita subida. É, né? E na Gol, isso de não chegar meia-noite, viu? Mas vamos tentar. Vamos se esforçar. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, até que não foi tão demorado atravessar, pegou um cigarro para não, estou até tranquila? Demorei, meia hora, tudo bem que eu não terminei ainda de atravessar totalmente a cidade, mas já estou na saída aqui, vocês podem ver que já diminuiu as casas, nem parei dentro da cidade, passei reto, bora! Eu acho que vou parar nesse posto aqui, para eu me sacar dinheiro, talvez eu não consiga encontrar banco lá na fronteira, né? Então vou dar uma encostadinha ali naquele posto e ver se eu consigo sacar dinheiro, bora lá! Bora lá sacar dinheiro, ver se eu consigo sacar dinheiro ali, né? Será que tem dinheiro na conta? Galera, acabei de fazer um saque aqui, saquei dos dois mil limpilhas, isso é como se fosse quinhentos reais Bom, agora é seguir adelante, essa aqui é como quinhentos reais para trocar lá na fronteira E, bom, é isso, bora continuar girando o pé de vela, vamos! Agora sim, galera, definitivamente saindo da capital Estou passando aqui no último anel viário, estão vendo aí? Aí agora é seguir rumo à fronteira de Honduras com Nicarágua Demorou aí uma hora para atravessar a cidade, não demorou muito não Passei bem pelo miolo, pela cidade É, dá uns... mais ou menos uns 20 quilômetros da extremidade da cidade a outra É, não é uma cidade tão grande, mas também não é uma cidade tão pequena Agora nós vamos em direção a Dunley Olha aí, olha aí, Dunley é o paraíso, é nessa direção que nós vamos Faltam 130 quilômetros até a fronteira Uma hora da tarde E aí? O que é que você acha? Será que eu vou conseguir chegar na fronteira hoje ainda? Hã? Continue conosco e descubra aí qual vai ser o desfecho dessa história Bora, meu filho, de novo pé de vela Nas montanhas hondurênias Ihuuu! Bora, meu filho, falta só 125 quilômetros para a fronteira Pergunta que fica aí, será que o Leozinho vai chegar lá na fronteira hoje e vai dormir em Nicarágua? Para descobrir? Você já sabe, né? Tem que continuar acompanhando aí essa novela da vida real Leo Flix na cabeça Bora, meu filho, tirar o pé de vela, bora! É, 1330 metros acima do nível do mar Vai começar a descer um pouquinho aqui agora, graças a Deus Só se aliviar um pouquinho as pernas Mas daqui a pouco começa a subir de novo É assim, vai ser esse tobogã até chegar no litoral do Pacífico novamente Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce É isso, galera, bora girar o pé de vela Galera, 1476 metros acima do nível do mar Com dois mil e cento e setenta e seis ganhos de elevação Elevação acumulada E agora, vou começar a descer Graças a Deus E parece que é uma descida bem longa, viu? Quase que ganhou de cem quilômetros Sobe, desce Bora aproveitar a banguela, meu filho O duro é levar tudo isso aqui, galera Eu vou colocar no bolso aqui, ó, da camisa Não sei se vai caber tudo Se não couber dentro do bolso, eu coloco dentro da barriga Sim, sou brasileiro Conhece o Brasil? Ronaldinho, Ronaldinho Ah, Guatemala Barrada Agora é barrada Barrada, barrada Ah, que bom, né? Ele falou que agora é só descida, galera Graças a Deus Bom, galera, é o seguinte Coloquei nos bolsos, tá tudo cheio de fruta De licha, licha, né? Aqui, ó, licha Licha e mamonchino Sim, mamonchino, eu comprei Tu tem mamonchino? Esse mesmo é Cadê mamonchino? É o mesmo é? Ah, é o mesmo? Nicaragüense, mamonchino Costa Rica, mamonchino E aqui é licha Bom, galera O tio Busso agora continua girando Pé de velho Ele falou que é Tem bastante descida ali pra frente Graças a Deus Irmão Graças Que Deus te bendiga Bom trabalho Feliz viagem Graças Ele disse Feliz viagem Boa viagem Vamos acelerar agora, meu filho Agora é descida Galera, minha camisa Tem quatro bolsos Essa é a vontade De ter muitos bolsos Nas camisas de pedalar E bolsos grandes Levar comida Olha aí Os bolsos todos cheios Aí sim, meu filho Agora sim Vamos Adelante Banguela Bora combinar Som dos treios Chuva, galera Chuva Acho que a chuva passageira Vê se ela Se ela passa logo Aqui É onde eu vim Olha o lugar que eu achei aqui Pra me proteger Olha aí Uma cabaninha Imagem de Jesus Com vocês aqui Bom demais Aí Só alegria É galera Duro, duro, duro Graças a Deus A chuva A chuva deu uma trégua Agora é hora de partir É hora de partir Obrigado, Deus Obrigado demais Até o próximo encontro Eu encontro ele toda hora Ele está comigo em todos os momentos Ele não dorme Ele não descansa Adelante Adelante, adelante Espera essa caminete passar Aí Agora sim Adelante, Léo Adelante Vamos Galera Chovendo Eu estava passando aqui No povoado Vi um comedouro Ou melhor Um restaurante Eles chamam de comedouro Eu falei Ah, macho Bora encher o bucho Esperar a chuva passar Bora Já pedi a minha janta ali Está saindo Daqui a pouco Encher o bucho E torcer para essa chuva Passar aqui Está complicado, viu Muita chuva aqui Na América Central Mas chuva é sinônimo De bênção E eu recebo Essa bênção do Senhor Galera Olha que maravilha Enquanto eu Jantava naquele restaurante Estava chovendo 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 Como vocês viram Logo no vídeo anterior E eu falei Ah, vou parar De repente Quando eu terminar de comer A chuva passa Olha aí Parou de chover E eu estou com o bucho cheio Como Deus é maravilhoso Agora sim, meu filho Bora acelerar Eita, rapaz Aquele ali passou acelerado O tio da Monark Que isso, tio Perdi até o foco aqui Do que eu estava falando mesmo Ah, o quanto Deus é maravilhoso, né Rapaz, o tio da Monark Vou embora, moço Olha lá Está doido, tio Vou embora, o homem Vê se eu alcanço ele Ah, mas eu não vou acelerar não Porque eu estou com o bucho Muito cheio Estou devagarinho aqui Só na manhã do gato Bora Galera do céu A estrada piorou muito aí Olha aí Ah, doida Acostamento Zero E a pista também Cheia de buraco Muito ruim Esses pneuzinhos fininhos aqui Mas nós vamos Nem que seja se arrastando Bora Galera, vocês já ouviram aquele ditado Mudou da água para o vinho Foi isso que aconteceu aqui agora Com a estrada carreteira Hondurenha Olha isso Caraca, velho Vocês viram agora um pouco As imagens da estrada que eu estava Estava Muito ruim, né E agora Parece que a estrada é nozinha Acabaram de fazer, ó Ah, espero que seja assim Até a fronteira Ah Ah, eu espero Espero que sim Ah, Léo Pelo amor de Deus Aquele menino ali Que, ó Empurrando um carrinho de mão Tá vindo na chuva E Você tá aí Com medo de chuva Se protegendo Debaixo dessa árvore, macho Para Bora Chuva não mata ninguém, não Bora acelerar Buenas Que tal Bora acelerar, meu filho A gente vai dar uma chuva também Na verdade, galera Vou mudar aqui do O acostamento Com a pista É complicado Chuvinho Pneu Fino Muito fácil cair Precisa de sair cair Mas, galera Eu tô fugindo da chuva Os meus pernos ainda não estão 100% Eu tô com medo de molhar eles E dar treta Se a chuva apertar Vou colocar uma sacola Entre a meia e a sapatilha Pra não molhar tanto a sua perna Bom, o problema é na bunda Passa a bunda Panturrilha Isso aí resolve Mas agora o bem Onde você põe força ali É complicado Então Tem pé calção E a chuva tá aumentando Fala, galerinha 10 horas da noite agora 10 e meia agora Chegando aqui na fronteira De Honduras Com Nicarágua Finalmente Graças a Deus Muitos caminhões parados Aqui Muita ladeira também Afia Maria Deixa eu ver se eu Consigo Mostrar aqui pra vocês O velocímetro O velocímetro não O GPS Estou a mil metros De altitude 3702 De acúmulo E vai subir mais Estou a Dois quilômetros Aqui da fronteira Espero que Seja fácil O procedimento Lá de Saída de Honduras E entrada Na Nicarágua Continue conosco Não Braia Para Para com isso Não tem energia E ânimo pra ficar Correndo de Braia Não Fique na sua É isso galera Continue conosco Tentar fazer uns registros Ali da Da minha saída De Honduras E entrada Na Nicarágua Bora Bom galera Não deu bom A moça Aqui da De Honduras Não quis carimbar Meu passaporte De saída Ela disse Que eu tenho que ir Primeiro ali na Nicarágua Perguntar se eles deixaram entrar Aí depois Se eles deixaram entrar Ela dá Meu carimbo de saída Loucura Hein Bora lá Ver onde que é Antes que eu Pegue esse carimbo De De entrada É estranho Eu achei estranho Porque primeiro Primeiro Pedi pra entrar Na Nicarágua E depois Saída de Honduras Eu achei que era Primeiro saída E depois entrada Mas enfim Acho que é isso Gente Fala galerinha Bom dia E o vídeo De fechamento Do capítulo De ontem Do capítulo Cinquenta O capítulo De ontem Vou ter que fazer O vídeo de fechamento Agora Porque ontem A noite Não foi possível Acabou que eu Tive um Probleminha ali Na fronteira Não deu pra atravessar Ontem a noite Complicado Eu sei que muita gente Vai perguntar assim Qual foi o problema Que teve É que na verdade Eu cheguei Muito tarde E aí A noite É complicado Resolver O agente Que resolve Essas questões E não estava lá E o O pessoal Tentou ligar Ele não Atendia Enfim Foi isso que aconteceu Mas o importante É que deu certo Agora Acabou que eu dormi Lá Eles me deixaram dormir Lá Pé da guarita Lá Usei meu saco De dormir Meu colchão Me deu pra tirar foto Também Porque os caras Falaram Tê-lo lá Aqui não pode usar Se você usar Celular Vai ter problema Aí A gente tem que Respeitar as normas Né galera E é isso Esse foi o O vídeo De De fechamento Do capítulo Cinquenta E seis Se eu não estou enganado Bom É isso No mais Continue acompanhando aí Essa novela da vida real Do Léo Pedalando pelo mundo E agora Tá bem Bem apertado Viu galera Tá se afunilando As coisas Mas vai dar tudo certo No final As coisas sempre dão certo É isso Compartilha esse vídeo Se você puder Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E bora continuar aí Acompanhando essa novela Da vida real Do Léo Pedalando pelo mundo Essa aventura Esse desafio Esse projeto Alasca Terra do Fogo Valeu Até o próximo capítulo Tchau 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 Tchau